A simplicidade é a máxima da sofisticação. Essas foram palavras de Da Vinci, que se encaixam muito bem no trabalho do Heitor Castro da Mais Que Música. Oi, eu sou Rodrigo Mendonça, sou estudante de medicina, vivo fora do país, fora do Brasil, e tenho a satisfação e alegria de acessar esse nosso patrimônio cultural vivo, que são as classes do Heitor Castro. Muitos vão concordar que a arte de ensinar é a arte primordial por excelência, através dessa habilidade que evoluímos amplamente social e culturalmente. Conjugar seriedade com descontração, precisão em assuntos complexos com sinceridade e simplicidade, desvendar caminhos de integrar o conhecimento e transmitir formas e pensamentos que iluminam a compreensão, conduzir o outro a desenvolver uma nova habilidade, isso é arte de mestre. De alguém que está em uma base de vida firme sobre honestidade, clareza, sinceridade e sentimento genuíno de satisfação pela evolução do outro. Isso é muito nobre. E isso tem muito que ver com Heitor Castro. Ele compõe obras de arte nas pautas de ensino. Mais do que recomendar a Mais Que Música, faço votos de que ela continue a se expandir constantemente e se aprimorando, e que possa trazer música para a vida de mais e mais pessoas, por um mundo mais feliz, saudável e musical. Grato, Heitor.